. Quantos, cara, quantos, quantos caras ganharam milhões aí de campeonatos aí durante décadas e a gente nem lembra direito os nomes dos caras. Andar de skate também é construir um espaço que seja na sua cabeça ou desconstruir ele na realidade. Caralho, tira foto, pode crer, né? Tipo, vou catar a câmera do meu pai, vou tirar foto. E foi isso, mano. Foi onde eu descobri que existiam outras possibilidades. Foi no skate. Eu acho que foram as primeiras pessoas que eu vi trabalhando com arte ou com fotografia, vídeo. Eu acho que no skate não tem ninguém te falando o que você tem que fazer. Então, você tem que experimentar, sabe? Quando eu assisto um vídeo, por exemplo, eu procuro no vídeo skate o mesmo contato que eu busco com qualquer outra arte, como seja música, um quadro, um museu. Andar de skate e assistir os vídeos de skate foi uma coisa que determinou muito eu acabar querendo fazer música. O que eu estou fazendo hoje é tentando descobrir exatamente isso, sabe? O que é arte. Percebe que se você não fazer aquilo, você está um morto vivo. E aí 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 E aí